Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Momento do Esporte. Saudações amigos de todo esporte de Salvador e região metropolitana que nos acompanham pelo canal 12.2 da TV Aberta ou no 16 da NET. Se você está em Barreiras, no oeste do estado, é pelo canal 40.2. A gente está também pela TV UESB, viu? Nossa grande parceira para todo o sudoeste, da Bahia ou ainda pelo youtube.com da TV Alba, para todo o mundo. Vem com a gente que começou o Momento do Esporte. Aqui você sempre vai ter muitas notícias sobre esportes amadores, olímpicos e tudo mais que você puder fazer e gostar. Infelizmente, não foi dessa vez que a seleção feminina brasileira de futebol conseguiu chegar ao pódio da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A eliminação do Brasil nesta quarta-feira marcou uma das piores campanhas da seleção em uma Copa do Mundo de Futebol Feminino desde 1995. O time deixou o Mundial ainda na primeira fase, um cenário que deixou os torcedores tristes para a despedida da Rainha Marta dos Campos. Mas a torcida que acompanhou o Mundial promete sim que vai continuar firme ao lado das nossas grandes jogadoras. Isso mesmo, a gente vai continuar acompanhando e sempre dando aquela força que elas são as nossas verdadeiras campeãs. A partir de hoje, no Momento do Esporte, a gente vai ter um quadro bem especial aqui. A gente vai trazer informações sobre a trajetória e história de atletas nacionais e também mundiais que fazem a diferença e representam o país e são destaque no meio esportivo. Vamos ver agora na matéria? Faltam menos de 365 dias para o maior evento esportivo olímpico do mundo. Os atletas do time Brasil estão se preparando para chegarem com tudo em solo francês, pois as Olimpíadas estão chegando e, claro, que o Momento do Esporte não ia ficar de fora dessa. Vamos ter um quadro com matérias interessantes sobre a trajetória e história de atletas baianos que são promessa para a competição. O quadro Bahia Rumo a Paris 2024 vai trazer detalhes da rotina dos atletas baianos que vão levar o nome do Brasil para a conquista de medalhas para o país e para a Bahia. Massa, né? Toda semana se ligue, viu? A gente vai trazer aqui esse quadro só para você. Agenda esportiva. Vamos ver o que está acontecendo no nosso final de semana. Tem opções variadas na capital e no interior do nosso estado. Agenda esportiva. A Bahia será palco da Copa Pan-Americana Cadete e Júnior e o Open Pan-Americano Sênior Bahia 2023. Cerca de 300 atletas de 26 estados participam da competição que está sendo realizada neste sábado na Arena de Esportes da Bahia a partir das 9 horas da manhã. O Bahia enfrenta o América Mineiro neste domingo. A partida, que será válida pela 18ª rodada do Brasileirão, está marcada para as 6h30 da noite na Arena Fonte Nova. O tricolor baiano está na 17ª posição e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento do campeonato. Já o Vitória enfrenta o Londrina na próxima segunda-feira, lá no Estádio do Café, no Paraná. A partida será válida pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão e será iniciada às 8 horas da noite. O rubro negro segue com uma boa campanha e atualmente é o líder do campeonato. E olha só, mais de 190 estudantes, atletas e escolas públicas e privadas participam da seletiva das etapas nacionais das modalidades de judô, luta olímpica, ciclismo e ginástica rítmica. As competições serão realizadas hoje em Salvador e em Lauro de Freitas. Há algumas décadas, a pista de patinação no gelo faz sucesso em Salvador. Pois é, isso mesmo. Tem uma pista de patinação no gelo aqui em Salvador. E ainda tem bastante história para contar. Quem é que não gosta de uma aventura, né? É inverno? Sim. Mas em Salvador, gelo mesmo, só nesta pista de patinação montada num shopping que fica no bairro da Barra, aqui em Salvador, e que está animando quem curte um esporte para lá de diferente. No início é meio difícil, mas você vai pegando a manha depois, você vai se acostumando, você vai caindo várias vezes. É um friozinho bom aqui. Essa pista aqui de gelo natural pode chegar até 17 graus negativos. Mas esse pessoal aqui que está patinando não sente esse frio todo, não? Não é muito frio, mas é porque você se esforça muito, se movimenta muito aqui, então você acaba da suando. Não é muito frio aqui, não. Podem patinar crianças a partir dos dois anos de idade. Os instrutores ficam na pista e a primeira volta é sempre com o guia, que fica de olho em tudo. Quem nunca patinou, até para quem patinou, nós temos aqui uma equipe de instrutores super bem treinados, fora os enfermeiros e os bombeiros, tanto da pista quanto do shopping, para tornar a nossa diversão um pouco mais segura, o máximo mais segura possível. Do lado de fora ficam os pais. A patinação dura em média meia hora, tempo suficiente para tirar fotos, filmar e acompanhar a primeira vez do filho Matheus, de oito anos no gelo. A gente fica meio apreensivo, né? Porque eu acho que ele patinando é a primeira vez, mas já começou a andar um pouquinho de patins e aí ele está se acostumando. Então a gente fica apreensivo com a queda que aconteceu, mas eu acho que dá, ele consegue aprender e desenrolar. É muito legal. Eu estou patinando pela primeira vez. Já caiu? Como é que está aí? É, já caiu umas três vezes, mas eu levantei. E foi de novo? Aham. Obrigado, viu Matheus? Agora a gente vai ver uma matéria bem especial que preparamos para você. Para cada projeto fitness, uma modalidade diferente, né? Exercícios de baixo impacto, das caminhadas até yoga. As opções são variadas. A gente vai ver na matéria. Você conhece o seu limite? Sabe os cuidados que devemos tomar ao iniciar uma atividade física? Principalmente aquelas de alta intensidade, como o crossfit? O fisioterapeuta Ricardo Santos e o educador físico André Calazans deram algumas dicas para quem quer se aventurar nessa modalidade ou em qualquer outra de grande impacto. A princípio a gente precisa procurar um local onde tenha profissionais capacitados para que possa fazer uma avaliação inicial e saber se o indivíduo tem algum tipo de restrição ou não. Mediante toda essa conversa com esse indivíduo, a gente vai saber em que parte do treinamento a gente consegue encaixar ele. Se na parte de iniciantes, se na parte de intermediários, se na parte dos indivíduos mais avançados. Segue as inscrições do professor que vai dar tudo certo. E a importância de procurar um local que além de promover o esporte, que a gente promove o esporte de alto rendimento, promove também saúde, que é o que a gente tem mais importância. Eu como fisioterapeuta, eu falo para os alunos daqui, respeite a técnica, preste atenção no ensinamento do professor, segue tudo direitinho, não fica disperso, respeita o seu limite que vai dar tudo certo e ele vai conseguir a prática o resto da vida. Se você é do time dos que preferem ir com calma e gostam de atividade de baixo rendimento, algumas opções podem ser adotadas, como o ciclismo e a caminhada. Listamos alguns exemplos para você se exercitar sem medo de lesões. Natação, elíptico, ciclismo, remo, yoga, patinação, caminhada e hidroginástica. O aluno Felipe Batista relata que atividade física mudou a sua vida. Com tão pouco tempo, eu consegui mudar totalmente minha vida, assim, de uma maneira assustadora. E é o que eu estou no início ainda, tenho algumas técnicas que eu ainda estou aprendendo e mesmo assim, eu já estou com diversos benefícios do meu corpo. Fica aí, viu? Já, já a gente volta, a gente vai para um breve intervalo. Olá, viu que eu falei que seria rapidinho? Praticar atividade física é um hábito muito importante, isso todo mundo já sabe, né? Porque é capaz de ajudar em todas as áreas, principalmente na saúde mental e auxilia no equilíbrio da rotina e nas tarefas diárias de cada um. É importante estar atento aos exercícios que podem fazer parte dessa rotina na nossa vida, né? E para iniciar um projeto fitness, é claro, tem que escolher aquele que melhor se encaixa para cada um. O potencial para deixar a nossa vida bem melhor. Mas você já pensou qual seria a sua melhor atividade física de baixo ou alto impacto? O ortopedista Dr. Rodrigo Vasco da Gama. A gente veio aqui hoje para a gente bater um papo, né, Dr. Rodrigo? Sim, sim, é um prazer muito grande. Me concha aí. Agora, peraí, o Dô, a gente estava falando aqui um pouco antes, Dr. Rodrigo Vasco da Gama, mas é ortopedista de que time? É, eu trabalhei 37 anos no Vitória, no esporte com Vitória, e hoje atendo alguns pacientes do clube, mas em termos da atividade de viagem, essas coisas, eu me afastei. Mas o senhor é torcedor de que time? Eu, é torcedor do Vitória, eu sempre fui Vitória, sou assíduo participante lá do Barradão, dos jogos, e continuo também sempre atendendo alguns jogadores. Mas sempre tem chacota com o nome do senhor, né? Que é Vasco da Gama, Matosco do Vitória. É, eu seria, eu sou o Vasco da Gama, deveria ser Flamengo ou Vasco, mas sou Flamengo. Ah, Dr. Rodrigo. Mas devido ao meu nome, eu tenho uma simpatia pelo Vasco. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Agora, vamos falar dessa atividade física. O senhor, como ortopedista, há muitas lesões, né? Realmente, das pessoas que tentam se arriscar a fazer um tipo de atividade que não se adequa a cada corpo ou que a pessoa suporta, não tem isso? Sim, sim. A atividade física, como você iniciou aí, expondo, é de grande importância, né? Para todos, né? Tanto fisicamente, como emocionalmente, mentalmente, tudo, né? E nós temos a atividade física de baixo impacto e a atividade física de grande impacto, né? Atividade física de baixo impacto, você pode sugerir a natação, a bike, a caminhada, yoga. São atividades de baixo impacto. De grande impacto, nós poderíamos dizer a musculação. Musculação, quando é feita na academia, com peso excessivo, tal. As pessoas hoje gostam de praticar o crossfit, por exemplo, né? Isso, isso ali é altíssimo impacto e muito grande impacto. O futebol também é alto impacto, o basquete é alto impacto, o vôlei e as corridas também, né? Você frisou que gosta de caminhar e tal, mas as corridas é muito importante e é de alto impacto, né? E o rimo é considerado que rima, faz o stand-up paddle, que faz rima canoa? Eu acho que ali é alto impacto. É mesmo? É alto impacto, porque você tem que cair na água, você sobe no... O surf também é um alto impacto. É, tudo é alto impacto, né? E são situações que você tem que se adequar a cada categoria de atleta, vamos dizer, atleta ou paciente ou pessoa, no caso, né? Sim. Assim, tipo, de seis até os dezesseis anos, quando está começando a ser adulto, você tem uma faixa de trabalho que você deve adequar. No adulto também você tem aquela faixa que deve adequar, a carga de trabalho. Isso eu digo do trabalho do alto impacto ou do baixo impacto. E os idosos também que você tem que adequar no trabalho de alto impacto ou baixo impacto. Agora eu tenho uma dúvida, o senhor quando fala adequar, por exemplo, a pessoa teria que se preparar antes de fazer uma atividade de alto impacto? Por exemplo, eu nunca fiz crossfit. Aí amanhã eu decido fazer crossfit. Pode? Sim, é de grande importância você ir ao seu médico, ao seu profissional que lhe atende, a um cardiologista e fazer uma avaliação clínica, né? Para ver se você está apta para você fazer aquela atividade. Isso é de suma importância. Seja para baixo impacto, até para caminhada ou para alto impacto, uma corrida, alguma coisa assim. Porque é de extrema importância você ser avaliado. Muitas vezes as pessoas burlam essa parte. Ah, não, eu aguento, vai, chega. Aí tem uma lesão, aí vai no joelho, no pé, não é? E aí, qual a puxão de orelha que o senhor dá nessas pessoas, por exemplo? É, isso aí é muito importante, né? Negativamente. Porque começam até para caminhar mesmo, nunca fizeram nada, tipo assim. Aí vão caminhar, fazer uma caminhada ou já vão fazer uma corrida, 5 quilômetros, 3 quilômetros e ter uma lesão muscular, ter uma lesão intraarticular, da articulação do joelho, do tornozelo ou até uma lesão maior, né? Por isso que eles têm, como você frisou, tem que estar preparado num reforço muscular, talvez inicial, numa academia, uma coisa restrita, para estar com a musculatura e a parte orgânica também preparada para esse trabalho. Agora, muita gente deve ter curiosidade, né? Já que o senhor trabalhou muito tempo com futebol. E a preparação para esses atletas, como é que é feita? Por exemplo, uma lesão forte no joelho, no tornozelo, que é muito comum, né? Na coxa. Mas, por exemplo, no joelho, que o senhor é especialista, como é que eles se recuperam tão rápido? O que é que é feito? O atleta é lesionado, você investiga ali na hora do trauma, né? Então, você detecta, no caso, uma lesão mais grave, que é uma lesão grave, ele é afastado na hora do jogo, é submetido a exames, né? Às vezes uma ressonância, um exame radiológico e tal, constatamos o diagnóstico e aí é feito o preparo, né? Para fazer o tratamento, seja ele cirúrgico ou conservador. E aí ele é submetido ao tratamento e depois é feito a parte da fisioterapia, tudo, né? É muito constrangedor para o atleta, né? Ele fica afastado, tem situações de contrato, parte burocrática, né? Então, esses atletas, eles são, tem um acerto com a parte administrativa e às vezes terminam o contrato, aí eles têm que se afastar ou ficam até o final da recuperação. São situações que a gente sempre encontrou. Doutor Rodrigo, tem prazo, por exemplo, vamos dizer assim, quando chega uma determinada idade, o joelho, que é geralmente uma dor comum, a coluna, né? A gente vai, todo mundo sabe, né? Que no decorrer dos anos, a gente vai, tem a envergadura, né? Tem a postura, que é muito importante, tentar manter aquela postura. E as articulações, né? Alguns problemas como artrose, entre outros, vão surgindo. Tem alguma recomendação? Tem prazo para isso? Eu digo, ó, chega essa idade, como é que é feito isso? Como você precisou inicialmente, né? É importante fazer a atividade física. Então, a postura no que você abordou, é muito importante. Você está trabalhando numa repartição em algum lugar, é muito importante mesmo a cadeira que você senta às vezes, oito horas por dia. Isso pode lhe trazer sérios problemas de lombalgia, dores lombares e tal. Então, voltando à parte da atividade física de baixo impacto. Você trabalha numa repartição. Então, é muito importante você, você já está fazendo uma atividade física, subindo escada, descendo escada, em vez de usar o elevador. Isso já é muito proveitoso para o indivíduo. Eu não faço atividade nenhuma, no caso, a pessoa. Mas isso já ajuda bastante para evitar esses problemas aí que você citou, né? Artrose, a degeneração do joelho, de uma lesão meniscal, que às vezes a lesão, ela não aparece de imediato. Mas existe a lesão degenerativa, vai degenerando o menisco, vai degenerando as estruturas do joelho. Daí, um dia você vai ao médico e você diz, você tem uma lesão e o tratamento é cirúrgico. Quando você poderia ter evitado, né? Ótimo. A artrose, a degeneração. Então, a dica é movimento-se sempre, né? Muita gente, foi bom o senhor ter abordado isso, viu? Que as pessoas, às vezes, não percebem que diariamente, mesmo no trabalho, podem inventar o elevador, subir escada, caminhar, né? Não ficar sentado. Tem gente que bota ali no escritório, ou gabinete, viu, deputados? Ali, a geladeirinha do lado e só isso. Mas só o ato de levantar, pegar um copo d'água, já é um movimento de baixo impacto. É isso? Sim, sim, feliz na sua exposição, com certeza. Tem que se movimentar, fazer a atividade física, de se movimentar. Se você tem três andares, quatro andares, você usar sempre a escada. Isso já é um exercício físico. Já é um exercício que vai lhe ajudar bastante. E você vai evitar depois você ter uns problemas maiores em termos de prejuízo para as articulações. Movimente-se sempre, né? Eu acho que essa é a melhor dica da gente. Agora, vamos falar, a gente falou muito de joelho, de o que fazer, assim, vamos dizer assim, nos tipos de atividades. Quais seriam, assim, que o senhor determina para determinadas idades? Por exemplo, o adolescente é aquela coisa, a hiperatividade, se movimentar sempre, chega numa fase adulta, dos 20 aos 40, já vai diminuindo o ritmo? Ou se a pessoa está acostumada a manter sempre, como é que é? Isso aí que você falou, né? O adulto, a partir de 18 anos, 19 anos, considerado adulto. Então, ele já começa a praticar, se num caso, o indivíduo já começa a praticar uma atividade física, não diga intensa, mas satisfatória. Então, ele já vai ter, quando ele chegar, uma faixa etária maior. Sim. No caso, eu mesmo já sou considerado idoso. Ah, mesmo? É, acima de 60, mas eu participo dessas atividades todas, participo regularmente de meia-maratona, maratonas, tudo, entendeu? Porque eu já há muito tempo faço essas atividades. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, se ele já vem fazendo um trabalho de baixo impacto para grande impacto, ele tem uma sobrevida articular das articulações maior. Ele tem uma sobrevida maior para usar o grande impacto. Agora, se ele não faz, nunca fez durante a fase adulta, fazia baixo impacto, uma coisa bem leve, ele não pode chegar, dar um passo a mais e fazer um trabalho mais forte que vai dar problema nas articulações. Tudo devagar, né? Tudo devagar. Por exemplo, a pessoa vai caminhar todo dia, aí acorda às 4 horas da manhã, não, você alimentou, não comeu nada, não tomou nenhuma barra de cereal, alguma coisa assim. Aí diz, não, porque eu costumo fazer isso, não como nada e vou dar uma caminhada de manhã cedo. O que é que acontece? O corpo precisa de combustível. Você vai dar uma caminhada de 30 minutos, 45 minutos. Mesmo que você não tenha costume de se alimentar, você tem que ingerir alguma coisa. Por quê? Porque o corpo precisa de combustível para ele caminhar para tudo. Então, vai ter uma reação negativa após essas atividades. O senhor fala isso em relação ao ganho muscular, por exemplo? Sim, ele está mais propenso a ter lesões musculares e tal, porque, como eu estou lhe dizendo, tem que ter o combustível do corpo para ele fazer essa caminhada. Então, sai 4 horas da manhã e vai caminhar, caminhar 5 quilômetros, 6 quilômetros e jejum. Não pode. As pessoas têm costume disso, mas é errado. Foi ótimo o senhor falar isso, porque a gente conversou um pouco antes aqui e falou sobre essas atividades físicas que as pessoas agora virou moda, sempre existiu, mas agora está mais ainda do jejum intermitente, que a pessoa passa doito a 12 horas sem nenhum tipo de alimentação ou líquidas, apenas água ou café e, de repente, vão rumo a uma atividade física. Tem atletas que conseguem, fazem, mas já tem um preparo nutricional talvez antes, mas de repente uma pessoa leiga começa a fazer um jejum intermitente, passa mal, aumenta a pressão ou baixa a pressão para quem tem problema, né? Com certeza, sem dúvida. Mas se as pessoas buscam isso, doutor Rodrigo, em busca de perda de peso, e aí? É, mas eu acho, eu não sou, aí tinha que consultar, né, um nutricionista, um endocrinologista para fazer uma programação para essas pessoas fazerem esse tipo de trabalho, né? Sim. Eu não tenho experiência com esse trabalho, porque a gente sempre trabalhou com atleta de alta performance, então a gente é contrário a essa situação. Isso é mais, talvez, para um indivíduo que tem uma atividade lenta, uma atividade mais, entendeu? E aí ele quer, às vezes, emagrecer ou uma situação qualquer, entendeu? Mas isso tem que ter orientação, tanto do endócrino quanto da parte nutricional, né? Ótimo. Doutor Rodrigo, para a gente finalizar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco mais as principais dicas, como ortopedista, como uma pessoa especialista em joelho, que as pessoas que querem ser grandes atletas, porque a gente tem muito adolescente, inclusive, que acompanha o teu percebido o momento do esporte, e pessoas que querem seguir uma atividade física. Eu queria primeiro para essas mais jovens, daqui a pouco a gente fala da outra faixa etária. Eu acho que, a princípio, é você ir ao seu médico, ao seu cardiologista, fazer uma avaliação, né? Você tem hoje especialistas aí da área, medicina do esporte, que você vai ao cardiologista, você faz um eletrocardiograma, um ecocardiograma e faz a vez uma ergoespirometria, que é aquele trabalho que você faz na esteira, sendo monitorizado, seu coração está sendo monitorizado, está vendo como é que está o batimento cardíaco. Então, dali ele vai dizer, olha, você está apta para trabalhar, para fazer atividade física. Então, ele é liberado. E, independente disso, a parte muscular também, né? Você não vai, logo de início, fazer uma caminhada ou uma corrida de 5, 8, 10 quilômetros. Por quê? Você pode ter uma lesão muscular, uma dor muscular, uma dor muscular pode ser uma lesão de uma ruptura parcial da musculatura e você ficar aí afastado, entendeu? Das suas atividades, até de trabalho mesmo. Então, é importante você ser orientado com o seu médico do esporte ou então o cardiologista antes de fazer essas atividades. Não tenha dúvida disso. Qualquer idade, né? Qualquer idade, qualquer idade. Se movimente sempre, né? Sim, sim, isso aí é importante. Tem que fazer a atividade sempre, é uma coisa fundamental. Eu, nos meus atendimentos sempre no consultório, a paciente vem, ah, estou com dor no ombro, estou com dor no joelho. Primeira pergunta que você faz, que eu faço às vezes, e 95%, você faz atividade e não faço nenhuma. Normalmente acontece muito isso. Aí, o desuso, né? Sim, do corpo. Você está sentada no seu trabalho, vai jogar uma bolinha de papel no cesto, cai fora do cesto, você tem que inclinar o corpo. Você vai pegar uma caneta mais adiante, tem que inclinar o corpo. Isso tudo são exercícios que você não está acostumado. Então, você fazendo um exercício físico, diário, ou, vamos dizer, 120 horas semanais, você tem uma resposta bem maior, em termos de não ter essas dores, né? O corpo enferruja. Ah, sim. O nome é esse, enferruja. O corpo enferruja. É, o nome genérico que você pode colocar é esse, mas é o desgaste, né? É o desgaste das articulações, aí vem as dores e os comprometimentos, né? E, por isso, é uma coisa hoje fundamental você fazer uma atividade física. Ainda mais que as pessoas estão, a faixa etária do Brasil, inclusive, está, se a longevidade, né, cada vez maior, né? As pessoas estão chegando aos 90, 100 anos e bem, né? Eu faço academia quase diariamente e tem uns três pessoas lá, lhe digo isso aqui, um de 96, um de 92 e um de 94. Vai no seu carrinho, faz e vai embora, entendeu? Que maravilha. Então, isso é uma beleza, né? Para ter uma sobrevida mais digna, melhor, né? Então, é um ciclo, né? Mente boa, corpo bem e vice-versa, né? Com certeza. Com certeza. Obrigada, doutor Rodrigo Baixo da Gama, que é torcedor do Vitória. Do Vitória e do Flamengo. Flamengo. Simpatizante do Flamengo. Gosta do rubro negro, né, doutor? É isso. Obrigada por ter vindo. A gente realmente vai fazer essa aliança aqui com vocês, grandes profissionais da área de saúde, para dar melhores dicas de como praticar atividades físicas e sempre tem movimento, né, doutor? Sim, com certeza. O prazer foi meu. Uma honra estar aqui participando do seu programa e estou sempre à disposição. Muito obrigada. O Momento do Esporte fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Foi um grande prazer estar com vocês, viu? E lembre-se, atividade física não muda apenas o corpo, mas somente também. E ainda faz boas amizades. Ótimo final de semana. Se cuida, viu? Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto